Olá pessoal, sou o César, professor do projeto No Novo Paraíso. Hoje na nossa aula de iniciação esportiva vamos dar continuidade ao nosso treinamento de habilidades. Vamos continuar trabalhando funções motoras como força, agilidade, coordenação motora. E hoje também um pouquinho de trabalho em equipe. O material que a gente vai usar é simples, tudo de adaptativo. Vamos usar a bolinha de pingue-pongue, que é no caso, mas pode ser adaptada com bolinhas de papel. Uma mesa e copos, tá? De preferência copos descartáveis, copos de plástico para não ter perigo de quebrar. Vamos lá o primeiro exercício? Bom pessoal, nosso primeiro exercício vamos precisar de duas pessoas, tá? E um copo e a bolinha de papel na mão. Um vai ficar de frente para o outro. O objetivo é jogar a bolinha de um copo para o outro sem deixar ela cair no chão. Vamos ver no vídeo a seguir a execução do exercício. Bom pessoal, nosso segundo exercício vamos utilizar os copos, a mesa e as bolinhas, tá? Vamos colocar duas fileiras de copos, números iguais, tá? O objetivo, cada participante um de cada lado. O objetivo é jogar a bolinha dentro, batendo na mesa para cair dentro do copo. Cair, acertou dentro do copo e eu viro ele. Vai ganhar quem fizer em menor tempo ou quem acertar todos os copos primeiro. Vamos ao vídeo de execução? Bom pessoal, nesse segundo exercício nosso, caso você não ter bolinha de pingue-pong em casa, a gente adapta com papel, bolinha de papel mesmo. A gente vai fazer só diferente, vamos bater com a palma da mão para acertar dentro do copo. Acertou dentro do copo, pegou, virou e é o mesmo esquema da brincadeira anterior. Tanto a atividade 1 como a 2, a gente continua trabalhando agilidade, coordenação motora, atenção, todo esse tipo de desenvolvimento, tá pessoal? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.